Música Olá, boa noite. Começa agora o Giro Nordeste. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Estamos ao vivo pela TVE da Bahia e você também pode acompanhar o Giro Nordeste nas emissoras parceiras em todos os estados da região e nas nossas redes sociais. Youtube, Facebook e Twitter. A nossa hashtag é Giro Nordeste. O convidado do programa de hoje é o governador da Paraíba, João Azevedo. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba, assumiu diversos cargos públicos a partir da década de 80. Foi eleito governador em 2018 pelo Partido Socialista Brasileiro e desde o início de 2020 está afiliado ao Partido Cidadania. Eu sou o Juracir Santana, da TVE Bahia, e vão participar do Giro Nordeste em seus respectivos estados. Naná Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação. Josimar Paraíba, da TVE da Universidade Federal de Pernambuco. Sérgio Torres, da TVE Alagoas. Selma Souza, da TVE Aperipê de Sergipe. Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Laísa Félix, da TVE da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Geandra Portela, da TVA Antares, no Piauí. E Carla Soraia, da TVE Ceará. Inicialmente, eu quero agradecer ao governador da Paraíba, João Azevedo, pela participação. Governador, o Brasil é o segundo país em número de infectados e mortes. Já ultrapassamos a marca de 47 mil mortes em apenas três meses de pandemia do coronavírus. E o número de mortes continua crescendo. Estamos há mais de 30 dias com o ministro interino da Saúde no Brasil. Como está o diálogo e a coordenação das ações entre o Ministério da Saúde e a Secretaria da Saúde da Paraíba no enfrentamento da pandemia? Primeiramente, boa noite a todos. Nós temos tentado manter, em função do quadro que hoje norteia essa ação que deveria ter, na verdade, uma grande coordenação por parte do governo federal, nós temos tentado manter uma relação em que o Ministério da Saúde exerça, evidentemente, a sua coordenação no momento de pandemia. Talvez esse seja um dos maiores problemas que os governadores de todo o Brasil enfrentam nesse momento, que é exatamente a falta da coordenação geral. O governo federal não assumiu essa condição de coordenar todo esse trabalho. O que fez com que cada estado passasse a tomar as suas medidas em função dos comitês científicos de cada estado. E, no caso aqui do Nordeste, também com relação às informações que são prestadas pelo comitê científico criado dentro do âmbito do consórcio Nordeste. Mas nós temos mantido uma relação, pelo menos naquilo que se refere a insumos e equipamentos. E isso tem sido feito, nesse diálogo que nós estamos mantendo com o Ministério da Saúde, o abastecimento, pelo menos no que se refere a ventiladores, recebemos ventiladores, 130 ventiladores do Ministério da Saúde, o que permitiu que o estado montasse uma estrutura, uma infraestrutura para a saúde e que tivesse condições de enfrentar essa situação. Hoje, estamos num momento de mais uma crise, que é a crise de fornecimento de medicamentos. Faltando medicamentos, vários medicamentos do país inteiro, e que está sendo objeto agora de várias reuniões para que a gente possa encontrar uma saída. Mas temos mantido, na medida do possível, volto a dizer, em função da inexistência e um projeto para o enfrentamento dessa pandemia no Brasil hoje. Obrigado, governador. E vamos a João Pessoa para a participação de Nanda Garcês, da empresa Paraibana de Comunicação. Boa noite, colegas. Boa noite, Juraci. Boa noite, doutor João. Uma satisfação encontrá-lo aqui. A Paraíba tem baixa taxa de letalidade e aparece bem posicionada com relação a outros estados da região, no que se refere à quantidade de leitos de UTI e enfermarias disponíveis para atender ao pessoal atingido pela Covid. A que o senhor atribui essa situação? É importante entender que nós partimos cedo. Aqui, para nós que somos nordestinos, a gente tem o costume de dizer que quem é coxo parte cedo. E foi isso que nós fizemos. No início, logo no início dessa pandemia, assim que começou efetivamente a aparecer, nós começamos a preparar aqui o planejamento para enfrentamento. Elaboramos um plano de contingenciamento para enfrentar essa pandemia com a proposta de implantar 1.346 leitos exclusivos para tratamento da Covid. Esse plano, hoje, está praticamente implementado na sua totalidade. Já implementamos 1.250 leitos desses 1.346 previstos. E isso fez com que o Estado pudesse dar respostas a cada dia em função do crescimento que nós tivemos de número de casos. Enfrentamos essa questão com dados, com informações. Fizemos e tomamos a decisão de fazer uma testagem, inclusive muito acima daquilo que se faz normalmente, que está acontecendo no Brasil e até no mundo. A OMS recomenda que se você fizer 20 mil testes a cada milhão de habitantes, você terá conseguido identificar ou montar um perfil epidemiológico razoável. Aqui na Paraíba, nós vamos atingir 100 mil pessoas a cada um milhão de testagem. Isso vai e fornece, evidentemente, condições de a gente identificar aonde está, qual a região, qual o município, e permitiu que antecipadamente a gente pudesse começar a tomar as medidas necessárias. Nós dividimos o Estado em três áreas. A área aqui do litoral, aonde efetivamente começaram os casos com maior intensidade. A região polarizada por Campina Grande e o sertão da Paraíba. Nessas três áreas, dentro dos 32 hospitais que o Estado tem, nós separamos 12 hospitais para ficar dedicados ao atendimento da Covid. E isso permitiu que, graças a Deus, até agora, nós tivéssemos enfrentado essa situação com muito trabalho, principalmente na tentativa de convencer às pessoas que é preciso ficar em casa, que o isolamento funciona, que o isolamento dá resposta. Nós conseguimos fazer com que o sistema não tivesse entrado em colapso hora nenhuma. Na Paraíba, nós não temos fila em UTIs, graças a Deus. Estamos hoje com 64% somente dos leitos de UTI ocupados. E aqui nós fazemos uma estratificação, que é importante, por macro-região, também sobre os leitos de UTI adulto, que é onde existe a maior pressão. O leito de UTI infantil e o leito de UTI materno não têm tanta pressão, mas o leito de UTI adulto exige que você tenha um número cada vez maior. E até para esse número, nós estamos numa situação, eu diria, confortável, porque estamos com 69% de ocupação. Então, isso foi possível fazer, eu acho que desde cedo, tomando as medidas de restrição, isolamento, suspendendo as aulas, fechando todo o comércio, como foi fechado aqui, transporte urbano na cidade de João Pessoa, tudo isso fez com que a nossa taxa, o famoso R, que é essa taxa de transmissibilidade da Covid, ela caísse de 3, que era o que nós estávamos há 60 dias atrás, para cerca de 1,1 hoje. Isso reduz significativamente a velocidade com que essa doença se amplia no Estado. E nós sabíamos, lógico, que começaríamos aqui no litoral, mas iria para o interior, que é o que está acontecendo hoje. Mas o sistema tem dado resposta a si. Muito obrigado. E o Giro Nordeste segue. Vamos até o Recife. É a vez da pergunta de Josimar Paraíba, da TV da Universidade Federal de Pernambuco. Boa noite, boa noite, amigos. Boa noite a todos. Boa noite, Juracê. Boa noite, amigos de bancada. Governador, a minha pergunta... Bom, eu vou tentar situar a nossa condição, né? O país vive uma crise na saúde, vive uma crise na economia, vive uma crise política, o número de casos da Covid só aumentam, a previsão de recessão econômica, queda do PIB, por conta de investigação de fake news, ataques ao STF, 11 parlamentares aliados ao presidente estão sendo investigados, como supostos patrocinadores do gabinete do ódio. Por outro lado, os governadores também estão sofrendo investigações por gastos com a pandemia. O cenário não é animador, né? Portanto, a minha pergunta é nessa direção, governador. Juntando tudo isso, como é que o senhor interpreta esse momento econômico brasileiro e o que é que vai sobrar da nossa economia depois dessa pandemia? Boa noite. Boa noite. Não tenho dúvida nenhuma que nós estamos diante de uma situação extremamente, de um quadro extremamente complicado. O senhor colocou muito bem quando, se não bastasse essa crise sanitária que nós estamos vivendo, nós temos uma crise política, nós temos uma crise até nas relações institucionais entre poderes, críticas de todos os lados, uma forma que eu tenho certeza que não interessa a ninguém. Entretanto, é o que está posto e é o que nós temos que conviver. Como eu disse anteriormente, como seria bom se nós tivéssemos tido uma orientação e uma coordenação geral por parte do governo federal para o enfrentamento dessa pandemia? Mas enquanto governadores e prefeitos tentavam implementar nos seus estados e municípios ações voltadas para o isolamento, o próprio governo federal tinha um discurso de que deveria ser o contrário, de que não deveria se fechar nada e que isso era uma gripezinha e que não serviria esse isolamento para absolutamente nada. Essa é uma grande dificuldade. Nós precisamos entender que o respeito às instituições, não se confundir liberdade de imprensa com ofensas, com ameaças, que é o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Então, é preciso que as rédeas sejam tomadas, sejam seguras agora, para que a gente não tenha consequências piores um pouco mais à frente. Infelizmente, a forma como está sendo hoje o país tocado é sempre na base da disputa. Não se tem uma mensagem de esperança. A população desse país não escuta das lideranças, principalmente do governo federal, absolutamente nada que lhe traga uma esperança e que nós sabemos que as consequências econômicas dessa pandemia serão devastadoras para a economia de todos os países, para o mundo inteiro e para o Brasil. É claro que pior ainda, pela condição que o Brasil não tinha ainda sequer um projeto econômico que tivesse tirado 12 milhões de desempregos, desempregados que estavam aí. Nem resolvido essa questão, entramos num momento como esse da pandemia. E tenta se confundir, jogando no colo dos governadores e prefeitos, muitas vezes, o problema da economia e o desemprego. Quem gerou o desemprego não foi o isolamento, quem gerou o desemprego foi a pandemia. Essa é uma questão que precisa ser colocada, porque muitas vezes se tenta responsabilizar os governadores e prefeitos de que o desemprego está aí por conta da tentativa de isolamento que deu parcialmente certo e que, mesmo parcialmente certo, salvou um número enorme de vidas em todos os estados. Obrigado, governador. E eu quero reforçar que telespectadores, internautas e ouvintes podem fazer perguntas e comentários sobre o Giro Nordeste nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Twitter. E vamos seguir para Maceió com Sérgio Torres, da TVE Alagoas. Boa noite a todos que nos veem nesse momento. Uma boa noite especial aos nossos colegas de bancada, de todo o Nordeste. Governador, a gente percebe que, desde o início dessa pandemia, os estados nordestinos assumiram uma postura que segue as orientações técnicas da Organização Mundial de Saúde no que diz respeito ao combate da Covid-19. É uma posição bem diferente que a gente vê em relação ao nosso presidente da República, o presidente Bolsonaro, que inclusive defende a abertura imediata da economia. É impressão minha ou a gente percebe uma certa dificuldade de relacionamento entre os governos dos estados nordestinos e o governo federal. Existe isso, governador? Existe, é evidente. Pelas próprias posições políticas que o Nordeste, quase que de uma forma unânime, se posicionou com relação à eleição de 2018. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso gera uma dificuldade nessa relação. A própria criação do consórcio nordeste, em um determinado momento, foi criticada como sendo uma tentativa de separação. Você imagine só se colocar que a criação de uma entidade para agregar os governos, para tentar ajudar em aquisições de produtos e insumos, numa tentativa de fazer com que a gente apresentasse essa região fora do Brasil, como nós fizemos na Europa, que isso era uma tentativa de separação do país. Isso ia levar uma discussão para um tamanho muito pequeno. Não era essa a intenção. E tudo isso aconteceu, claro, pela posição de todos os governadores na eleição de 2018. Infelizmente, o governo federal, até hoje, não entendeu que as eleições terminaram. E que é um processo constante de disputa, de rinha, e que a forma, ao invés de apresentar um projeto para o país, um projeto de nação, faz a tentativa constante e diária de se criar fatos e factóides, muitas vezes, para tentar adiar, com certeza, os problemas que nós temos enfrentado. Não se escuta, por parte, muitas vezes, até de autoridades que deveriam fazer. O próprio Ministério da Saúde não apresenta para o país qual o projeto de enfrentamento da pandemia. E isso dificulta essa relação. E, logicamente, volto a dizer que, para o Nordeste, houve sempre, sim, essa relação de dificuldade com alguns estados. Eu não diria que são todos os estados, mas há, sim, uma visão que o Nordeste inteiro, pela quantidade de votos que o presidente teve, pelas derrotas que ele sofreu aqui, eu tenho a impressão, e que, muitas vezes, pelas ações do próprio governo federal, de que nós somos tratados de uma forma diferenciada. Obrigado. E é hora de girar. Vamos para Aracaju, momento da participação de Selma Souza, da TV Aperipê, de Sergipe. Boa noite, governador. Boa noite, Juraci. Boa noite aos colegas que dividem bancada comigo. É um prazer representar o meu estado tão amado, Sergipe. E, claro, um boa noite especial a você de casa que nos acompanha. Bom, governador, nós estamos há poucos dias dos festejos juninos. Eu acredito que seja uma das festas mais aguardadas aqui na região Nordeste. Festa essa que movimenta a economia, movimento o turismo local. Eu queria saber, do senhor, como é que o senhor avalia os prejuízos causados por conta da pandemia do coronavírus? Os prejuízos, sem sombra de dúvida, serão enormes. Serão enormes para a economia, serão enormes para os artistas que, nessa época, têm na região o seu maior faturamento. Hoje, nós estamos tentando minimizar essas questões. A Paraíba fez um investimento, durante essa pandemia, de aproximadamente um milhão e meio de reais em ações voltadas para a cultura. As ações passam por diversos segmentos, setores, na área da cultura. E hoje, inclusive, tive o prazer de abrir o que nós chamamos de São João na Rede, um projeto extremamente importante e que vai, hoje e amanhã, com vários shows a partir daqui da Paraíba, e que vai rodar o Nordeste todo aí, numa coordenação feita, num trabalho muito bem feito com todos os estados do Nordeste. Eu tenho certeza que a economia sofrerá mais ainda, porque esse é um momento em que, do comércio ambulante, do pequeno comerciante ao empresário do maior porte, tem um faturamento aumentado. Nós sabemos disso. grandes festas, como o São João de Campina Grande, como o São João de Caruaru, enfim, como tem todos os estados nos seus espaços, estão sofrendo e sofrerão muito. Mas eu sempre acho que, por mais que seja difícil para a economia, nós vamos ter condições de recuperá-la. A grande questão é que, se nós não tivermos um foco no enfrentamento dessa doença, se nós não tivermos um foco de salvar vidas, aí sim, as mais de 700 pessoas na Paraíba que já morreram, essas não terão retorno e não haverá a mínima possibilidade de nenhum argumento para nenhuma dessas famílias que perderam o ente querido. Nós temos aqui um foco muito grande, exatamente nesse enfrentamento dessa doença. Eu sempre digo que, eu tenho certeza que isso vai passar, mas, para mim, o mais importante é que todos nós passemos juntos, se não for assim, não vai ter a importância que merece. Por isso que eu acho que, por mais triste que seja, por mais difícil que seja, enfrentar um São João do jeito que nós vamos enfrentar agora, será melhor assim para que a gente possa salvar mais vidas. Obrigado, governador. E agora, a gente segue para São Luís, onde está Gilberto Lima, da Rádio Timbira, no Maranhão. Boa noite, Juraci, boa noite, governador, boa noite, colegas de bancada. Governador, em meio a essa pandemia, de que forma a Paraíba tem atuado para manter o equilíbrio das contas? Todos nós sabemos que, por conta da paralisação das atividades econômicas, os estados e municípios perderam muito em arrecadação. Fala-se em uma queda de até 40% da arrecadação. Então, com essa falta de recurso, com esvaziamento do caixa, de que forma o governo da Paraíba está fazendo a gestão dos recursos? Tem dinheiro para continuar investindo, obras em andamento, novas obras, e, enfim, até para continuar investindo aí na estrutura para combater a pandemia, governador? É claro que todos os estados sofreram muito com a queda de arrecadação. Aqui na Paraíba, nós perdemos cerca de 220 milhões de reais já nesse período da pandemia. Nós temos uma ajuda que virá do governo federal, que está vindo, na verdade, porque já veio uma primeira parcela, do governo federal, através do projeto que foi aprovado no Congresso, em que prevê pelo menos quatro parcelas. Nós estamos, nesse momento, além da recomposição do FPE, da perda do FPE, fazendo a comparação com 2019, que também há um repasse, nós conseguimos montar no Estado, claro, que dá a medida do possível, com a redução significativa do custeio do próprio Estado, redirecionamos recursos para priorizar a área de saúde, a área de educação e a área de segurança. Na área de educação, fizemos investimentos por conta do ensino à distância, que hoje já atinge 90% dos nossos alunos, isso é um número importante, as aulas não pararam efetivamente por conta do ensino à distância, entretanto, as consequências dessa queda, ela é visível. Há um hábito, que eu acho que é muito comum, se antecipar a metade do 13º, agora no mês de junho. Este mês, nós não tivemos condições de fazer isso, fizemos apenas para os inativos, aposentados e reformados, e pensionistas, porque não haveria condição de fazer isso, até porque essa ajuda que vai vir do governo federal, ela termina em agosto. E quando setembro vier, será que a economia dará resposta para que os níveis de arrecadação dos estados voltem ao que era antes? Eu, sinceramente, não acredito. A mudança na economia, ela não acontece como se a gente mudasse um seletor de um canal, de uma faixa para outra. Não acontece dessa forma. Tem um tempo para que isso ocorra. Então, eu tenho certeza que este ano, ainda até dezembro, será muito difícil que nós consigamos sequer chegar ao patamar de investimentos que nós tivemos no ano passado. A Paraíba de 2019 fechou um ano extremamente bem naquilo que se refere à gestão fiscal. Nós somos o sexto estado do país proporcionalmente em investimentos com relação à receita corrente líquida. Nós somos um estado que tivemos a 23ª menor dívida ou relação receita corrente líquida versus dívida, versus endividamento. O estado fechou muito bem, fechou com os índices dentro da folha de pagamento abaixo dos 49%. Ou seja, houve realmente um esforço muito grande em 2019 para que a gente fechasse um ano muito bem, eu diria. O estado tem rating B e mesmo dentro dessa crise que nós estamos vivendo hoje com a pandemia, agora nós estamos em análise na Secretaria do Tesouro Nacional, dois empréstimos que nós temos internacionais e o estado se mantém dentro do rating B, que é muito importante para que a gente possa receber o aval de garantia do governo federal. Mas eu não tenho dúvida nenhuma e os reflexos, eles estão acontecendo aí. nós estamos tentando, identificamos claro aqui na Paraíba que 93% das empresas que são optantes do Simples Nacional. E para essas empresas nós postergamos 90 dias para recolhimento de impostos, nós postergamos as validades de certidões, durante 90 dias nós não incluiremos nada na dívida ativa para tentar minimizar os prejuízos que as empresas estão tendo. Mas eu sei que no frigir dos ovos nós vamos ter uma queda significativa quando o dezembro fechar o ano, esses números vão aparecer com mais força para todo o Brasil. Obrigado mais uma vez. A nossa hashtag para quem quiser fazer perguntas e comentários é Giro Nordeste. Vamos para Natal, onde está a Laísa Félix, da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Boa noite a todos, boa noite governador. A minha pergunta é a seguinte, essa semana começou o processo de flexibilização na segunda-feira, na Paraíba, por etapas, com um sistema de bandeiras para as cidades, dando níveis diferentes dessa retomada. E eu queria saber que já próximo ao fim da semana, hoje na quinta-feira, qual a avaliação que o senhor faz? Olha bem, é importante entender primeiro que para a gente lançar esse plano, nós fizemos um estudo muito grande nos últimos 90 dias, nós definimos alguns dados que para a gente foram fundamentais. Primeiro, nós temos a menor taxa de letalidade do Nordeste, cerca de 2,2. Nós fizemos uma testagem muito alta da população, o que permitiu traçar um perfil epidemiológico ideal. Nós fizemos a implantação, como eu disse, de uma infraestrutura hospitalar muito grande, que fez com que até hoje a gente não tivesse nenhum colapso dentro do sistema. Essa resiliência do sistema em dar a resposta, junto com esses outros itens, foi que permitiu que nós elaborássemos um plano, um plano baseado em quatro pilares, em que levam em consideração a obediência do isolamento social, a taxa, a taxa de progressão de casos novos, a taxa de letalidade e a taxa de ocupação hospitalar. A partir desses quatro itens, quatro pilares, que fazendo a calibragem com a taxa de imunização e o número básico de reprodução, nós conseguimos montar um modelo, que foi inclusive apresentado ao Comitê Científico do Nordeste, e que, a partir de determinados scores que você estabelece, você gera bandeiras que vão de vermelho, laranja, amarelo e verde. Esse modelo permite que a gente, a cada 15 dias, a gente rode esse modelo e gera todas essas bandeiras. É claro que você terá, daqui a 15 dias, daqui a menos de 15 dias, claro, que nós lançamos isso segunda-feira passada, nos próximos 15 dias, nós vamos rodar essas bandeiras e identificaremos quais os municípios que efetivamente conseguiram avançar ou passarão para uma bandeira onde a flexibilização aumenta, ou os municípios que terão que retroagir, terão que voltar a uma bandeira de isolamento mais rígido, uma bandeira de fechamento de alguns segmentos da economia. Esse é um modelo que, onde pegamos cada segmento econômico, fizemos 17 reuniões aqui com os segmentos econômicos, estabelecemos para cada setor específico, por exemplo, restaurante, identificamos para cada unidade dessa, a partir de uma matriz que é elaborada pela Universidade John Hopkins, lá nos Estados Unidos, que está servindo de base para a elaboração dos modelos e retomada de quase todos os países do mundo, que estabelece o grau de contaminação, a possibilidade, qual é a possibilidade de mitigar e diminuir essa contaminação com medidas, e a partir da elaboração dessa planilha, esse modelo roda e nós encaminhamos e publicizamos isso a cada 15 dias, para que o prefeito de qualquer cidade da Paraíba, dos 223 municípios do Estado, ele possa identificar qual a sua situação real, se precisa voltar atrás, fazer o maior isolamento ou flexibilizar mais. Esse modelo nós estamos testando agora e, claro, que nós só publicizamos a cada 15 dias, mas nós rodamos quase que diariamente o modelo para fazer um acampanhamento, para verificar se tem algum ponto fora da curva. pode, de repente, estar acontecendo em um determinado município, algum ponto fora da curva. E esse modelo, eu tenho certeza que permitirá que a gente dê um passo, é um passo pequeno, mas é um passo seguro. Nós não vamos nos aventurar. Nesse momento, não é momento de fazer abertura geral para que a gente corra o risco de acontecer o que está acontecendo com Curitiba, com Porto Alegre, que deram passos, realmente, eu não estou fazendo crítica aqui a qualquer que seja o modelo, mas deram passos muito largos e hoje estão tendo que voltar atrás. Essa é uma questão que precisa ser colocada. Antes de lançar um plano como esse, nós fizemos durante 15 dias aqui na Paraíba, principalmente na região metropolitana, que detinha 60% dos casos, um isolamento rígido, isolamento de bloqueios. plantamos 30 barreiras, bloqueios aqui para que a gente reduzisse realmente a mobilidade, tanto de veículos como de pessoas. As pessoas tinham que se identificar, saber para onde estava indo, por que estava indo, com um motivo justo para poder fazer o deslocamento dentro da região metropolitana. Isso permitiu que a gente conseguisse esse achatamento tão sonhado da curva. Hoje, a Paraíba se encontra dentro de um platô, todos os números, eu faço o acompanhamento diário e nós estamos hoje atingindo um platô que tem, nos últimos dias, pelo menos nos últimos oito dias, nós atingimos um platô e os números de casos, graças a Deus, têm diminuído. Então, assim, eu espero que esse plano, a cada avaliação que nós fizermos, ele possa permitir que os municípios avancem, mas avancem de uma forma muito lenta, não há necessidade de abrir determinados segmentos, não há possibilidade nesse momento. E a gente identificou e passou para cada município o que é que pode e o que é que não pode ficar aberto ou funcionar em função de cada bandeira. Lógico que tem os serviços essenciais que funcionam em qualquer bandeira, mas você tem serviços que não funcionam. Restaurantes, por exemplo, não vão funcionar, não vão abrir as portas até que o município atinja a bandeira verde. Até que ele atinja a bandeira verde, o restaurante pode funcionar em delivery ou takeaway. Mas fora disso, de forma nenhuma, ele tem como funcionar. Obrigado, governador. Agora é a pergunta da colega Geandra Portela, da TV Antares, que fica em Teresina, capital do Piauí. Boa noite, Juracim. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite também aos demais colegas jornalistas e boa noite ao nosso convidado de hoje, governador da Paraíba, João Azevedo. Vamos continuar ainda falando sobre a reabertura das atividades econômicas. Vou aproveitar esse gancho, governador. Vou citar um exemplo do que aconteceu aqui no meu estado, aqui no Piauí. O governador, o Alisson Dias, ele apresentou um plano de retomada organizada da economia, inclusive comprou uma consulta pública em que empresários, a população em geral, poderiam sugerir medidas de segurança para a retomada dessas atividades. Pois bem, na semana passada houve um crescimento assustador na taxa de transmissibilidade e também no número de casos de óbitos, que saltou de uma média de cinco a seis casos por dia para 25 mortes em menos de 24 horas. Com isso, o governador recuou. A gente agora, a gente não tem nenhum prazo, nenhuma data prevista para o retorno das atividades econômicas. O senhor acabou de falar, apresentou esse plano, já colocou algumas ações em execução na última segunda-feira. Como o senhor bem explicou, algumas medidas estão sendo tomadas, consideradas essas medidas de segurança. Mas a ideia, o senhor pode recuar a qualquer momento ou não? Agora é avançar e se adequar a essa nova realidade. o nosso modelo, ele tem exatamente essa característica. As bandeiras são indicadas para cada município e em função daquilo que nós queremos. Existem critérios para mudança de fase. Você só pode mudar de fase se, primeiro, tem um intervalo mínimo de 14 dias entre cada mudança de fase. Segundo, tem que haver redução do número de casos, tem que haver redução da taxa de letalidade e tem que ter uma disponibilidade de leitos hospitalar cada vez maior. Se não houver essas três condições, você não tem como mudar de fase. Se o município não fizer uma testagem que realmente represente a realidade, também não muda de fase. Ou seja, há um rigor muito grande para que haja essa mudança de fase. Muitas vezes, eu sou indagado, as pessoas perguntam quando é que isso vai acontecer, quando vai acontecer o retorno à bandeira verde, quando vai acontecer a abertura geral da economia. Isso não há a mínima possibilidade de alguém prever. Vai ser função exatamente dessas condições. Se a população não mantiver o isolamento, se os leitos de hospitais estiverem com um índice de ocupação alto, se não tiver havendo uma queda dos casos, se não tiver havendo uma redução da taxa de letalidade, o modelo não indica um melhoramento de bandeira em termos de liberação dos setores da economia. Não há como. Por isso que esse modelo eu defendo muito, porque ele não é um modelo que trata simplesmente de uma relação de segmentos econômicos. São condições a partir de escórias estabelecidas que geram a bandeira. Então, se um município hoje tem uma bandeira amarela, nada e absolutamente nada garante que na próxima quinzena ele terá uma bandeira verde. O que vai permitir que ele tenha uma bandeira verde é se houver exatamente o atendimento a todas essas premissas que nós estabelecemos dentro do plano. Então, nós trabalhamos aqui com esse modelo por ser um modelo que permite que você avance, mas também permite que você recue quando haja necessidade. muito obrigado governador, muito obrigado Geandra e vamos para a Fortaleza. É o momento da participação de outra comunicadora, a colega Carla Soraya da TV Ceará. Boa noite, Juraci, colegas de bancada virtual, quem está nos acompanhando aí pelas rádios, TVs, redes sociais e o meu boa noite ao nosso convidado de hoje, governador João Azevedo. Já foi falado aqui a questão da economia e se pensa muito nesse momento da pandemia. eu vou colocar uma questão aqui que é para o futuro e envolve o consórcio nordeste, governador, vocês se uniram nesse consórcio para fazer negócios com o exterior e agora nesse momento de pandemia. O consórcio nordeste tem ajudado muito com pesquisas, com inclusive pesquisadores e cientistas lutando aí para melhorar e amenizar e inclusive fazer a fiscalização e orientar essa rotina durante a pandemia com bandeiras verde, amarela, fase 1, fase de transição, depois que tudo isso passar. O consórcio nordeste já está pensando no pós-pandemia como atrair, porque o nordeste vive principalmente de serviços e turismo, de festas que estão muito prejudicadas agora. Então, o que vai ser feito, o que vai ser realizado, o que já está sendo pensado pelo consórcio nordeste para o pós-pandemia, para voltar a economia nos nossos estados do nordeste, tentar trazer os turistas que estão com muito medo, principalmente os turistas do exterior, que estão apavorados com o que está acontecendo aqui no nosso país com relação ao coronavírus. Existe já um planejamento do consórcio nordeste? Existem discussões internas, nas nossas reuniões nós temos colocado a necessidade dessa discussão, entretanto, não há ainda, até por conta das condições e o momento que nós estamos vivendo, a elaboração de um plano. O que nós estamos hoje cuidando, primeiro, o foco é enfrentar a pandemia, segundo, apresentar um plano de retomada para a economia interna dos estados e é isso que cada estado está fazendo na medida do possível, avançando ou muitas vezes recuando em função da situação epidemiológica. Entretanto, essa retomada da economia ela terá que ser pensada a nível nacional. Nenhum estado sozinho sairá dessa crise. A crise econômica ela será muito forte, a queda do PIB do país vai ser muito grande e o nível de investimento que será exigido por parte do governo federal também é muito grande. Outros países estão investindo bilhões e bilhões de dólares, nós estamos longe disso. as ações e aquilo que o governo federal inclusive aprovou. Essa questão da pandemia também deveria ter sido pensada pelo governo federal e não foi. Cada estado acabou pensando da sua forma e cada região agiu de uma forma diferente. E nós vamos pagar um preço muito alto por isso e vamos pagar um preço muito alto também no setor econômico para vencer a crise econômica se não houver uma coordenação nacional. é a mesma questão que está posta. Você não pode imaginar que um estado seja uma ilha cuja economia não se relacione com outros estados ou outros países até. Então, precisamos ter um foco de um projeto de recuperação da economia no país inteiro. Vai ser inevitável. Essa discussão tem que ser posta no Fórum dos Governadores e isso está sendo colocado dentro dos grupos que nós temos já com relação a discussões daquilo que a gente pode tornar possível no futuro a implementação de um plano de recuperação da economia. Mas, eu não vejo como cada estado fazer isso de forma isolada. Aqui na Paraíba nós estamos pensando já hoje mesmo eu tive reunião por coincidência com a equipe que faz a gestão fiscal daquilo que nós vamos começar a fazer de investimentos a partir de julho dentro das limitações que o estado tem. Entretanto, isso é apenas para minimizar o impacto no desemprego que teve no estado. Mas, eu sei muito bem que investimentos maciços e de grande volume nós precisaremos ter uma ação eu diria coordenada ou pelo menos direcionada por parte do governo federal. porque a burocracia nesse país Nós tivemos um pequeno problema com o áudio do governador vamos sentar a restabelecer a comunicação. Governador, está me ouvindo? Está me ouvindo? Pronto. Pronto, se quiser concluir pode concluir. Ok, nós temos hoje um projeto que foi aprovado uma lei que foi aprovada no Congresso e que parte dela sequer foi implementada ainda a suspensão das dívidas com os bancos nacionais e o governo federal e a dívida dos estados com a União nós não conseguimos efetivamente implementar porque precisa de resolução que só agora o Senado aprovou e aí vai para cada banco ou seja há um processo burocrático extremamente desgastante e que vai passando nós temos 90 dias de pandemia e agora que está chegando as primeiras parcelas da ajuda do governo federal e essas parcelas referentes à suspensão dos empréstimos se quer os estados puderam usufruir desse benefício eu continuo dizendo haverá necessidade de uma união pelo menos com o foco da economia para que a gente saia dessa situação muito obrigado é hora da participação do décimo entrevistador você internauta tem uma pergunta de Francisco Santana de Aracaju Sergipe que participa do giro nordeste pelo twitter o presidente da república mais de uma vez verbalizou que a tendência é retirar o Brasil da OMS qual a opinião do governador da Paraíba sobre esse assunto um equívoco total um equívoco total o Brasil não só pela dependência ainda tecnológica e científica a saída da Organização Mundial de Saúde deixaria o Brasil a mercer evidentemente de uma situação extremamente grave eu diria nós temos que entender que só enfrentaremos uma situação como essa de uma pandemia se nós tivermos bases científicas se nós tivermos pesquisa se nós tivermos todo o segmento de inovação e tecnologia à disposição e fazendo o seu trabalho não há a mínima possibilidade eu acho que a influência dos Estados Unidos pela saída está levando talvez o governo federal aqui a pensar dessa forma na minha maneira de ver é um equívoco absurdo a Organização Mundial de Saúde tem condições sim de ajudar e muito o Brasil não só de distribuição de vacinas não só quando surgir medicamentos não só na orientação de medicamentos não só orientação dos protocolos que serão utilizados para tratamento dessa doença ou seja há um conjunto muito grande de fatores que nós precisamos levar em consideração a nossa participação então para mim é um equívoco mais um equívoco enorme que já se cometesse e isso se concretizar e vamos iniciar agora mais uma rodada de perguntas estamos com o governador da Paraíba João Azevedo governador o congresso nacional aprovou um auxílio emergencial de 600 reais para os trabalhadores brasileiros nesta semana começou o pagamento da terceira e última parcela qual sua opinião sobre a necessidade de ampliar ou não esse tipo de apoio financeiro para mais de 60 milhões de brasileiros que dependem desse recurso para sobreviverem vai ser necessário vai ser quase que obrigatório porque se nós tivéssemos enfrentado essa situação da pandemia de uma maneira única nós teríamos já após 90 dias estarmos numa condição de estar saindo dessa situação de dificuldade com números talvez já em queda para que a gente pudesse enfrentar um momento aí de retomada com muito mais tranquilidade nós tivemos durante esses 90 dias ao contrário o tempo todo uma corda sendo esticada para cada lado e que isso não permitiu que o país atingisse um nível que nós queríamos na verdade que era o ponto mais alto da curva e estarmos nesse momento já na descendente dessa contaminação estados do sudeste principalmente como Minas Gerais e do centro-oeste Goiás Mato Grosso estão agora sentindo o efeito da pandemia o que nós sentimos já há mais de 60 dias esses estados estão começando a sentir agora um efeito muito forte aí por opções várias que não me cabe aqui fazer juízo de valor de falta de testagem a classificação de mortes como síndrome grave respiratória aguda enfim existe uma quantidade muito grande de dados conflitantes mas se esse prazo que nós estamos hoje aqui levando para sair dessa situação poderia ter sido reduzido se nós tivéssemos agido de forma única no país inteiro obrigado e vamos girar seguimos outra vez para João Pessoa com a Naga Arces da empresa paraibana de comunicação Boa noite colegas estou com problema de áudio espero que vocês estejam me ouvindo bem mas quero deixar a questão para o governador a Paraíba está adotando o uso do plasma no tratamento dos pacientes graves a decisão de fazer essa alternativa de tratamento governador foi tomada em conjunto com o consórcio ou melhor o comitê científico ou foi com as universidades essa decisão ela veio a partir da identificação primeiro desse tratamento que está sendo testado em São Paulo no Einstein e que aqui junto com a universidade federal nós estabelecemos um protocolo e começamos a fazer esse tratamento e graças a Deus tem apresentado resultados importantes realmente tem dado resultados importantes aqui nós temos um hospital que é um grande hospital o hospital metropolitano e que já tivemos 300 altas dentro desse hospital não que essas 300 altas estejam associadas ao plasma separar aí para não misturar nós temos lá já tivemos essas 300 altas e algumas delas vinculadas ao tratamento que foi com a utilização de plasma estamos com uma campanha muito forte publicitária para convocando os doadores para que a gente possa ter em estoque material suficiente para fazer o tratamento mas isso foi graças a uma pesquisa aqui da própria universidade juntamente com a nossa equipe médica da Secretaria de Saúde Obrigado mais uma vez e eu quero reforçar que telespectadores internautas e ouvintes podem fazer comentários sobre o Giro Nordeste nas nossas redes sociais Youtube Facebook e Twitter e vamos para mais uma participação de Josimar Paraíba da TV da Universidade Federal de Pernambuco Governador aqui em Pernambuco temos um alinhamento político entre o prefeito da capital e o governador do estado o que facilita tomar decisões de como e onde a verba pública e também até qual político que vai se destacar nessa ou naquela obra só que esse tipo de alinhamento nem sempre acontece em todos os estados e muito menos entre o governo federal governos estaduais o governo federal e os governos municipais a minha pergunta vai nessa direção como a ausência de uma política de estado unificada pode comprometer o desempenho do SUS já que o sistema precisa tanto dessa parceria na Paraíba nós temos uma característica que é diferente talvez de outros estados aqui praticamente todos os municípios tem gestão plena da saúde isso faz com que os recursos que vem do Ministério da Saúde sejam direcionados quase todos para os municípios para vocês terem uma ideia a estrutura hospitalar nossa são de 32 hospitais e 4 UPAs estaduais e nós recebemos pouco mais de 11 milhões de reais de custeio quando o custeio para manter essa estrutura ultrapassa 80 milhões de reais o restante é bancado com recursos próprios do estado e as duas maiores cidades São Paulo João Pessoa e Campina Grande recebem recursos muitas vezes até o dobro quase que o triplo desses recursos que vem para o estado porque são referências para os municípios no estado da Paraíba independente de condição política de partido político nós adotamos durante essa pandemia uma relação com os prefeitos aqui nem o prefeito João Pessoa nem o prefeito Campina Grande é da nossa base política nem aliados políticos entretanto nós criamos sim mantivemos diálogos aqui que foram importantes até porque para atender a essa situação nós tínhamos que ter referência em João Pessoa em Campina Grande e o resto do estado ficaria também com a responsabilidade do estado da Paraíba dentre esses esses leitos todos que nós abrimos nós abrimos 14 leitos por dia desde o dia 18 de março até hoje foram 14 leitos por dia abertos da Paraíba para que a gente tivesse essa condição hoje de ter 69% dos leitos de UTI adulto apenas ocupados então isso foi também um trabalho junto feito com essas duas prefeituras que não são volta a dizer da nossa base política entretanto conseguimos manter um diálogo com a independência que tem que ter cada município mas conseguimos sim avançar eu tenho certeza que o partido que nós temos que adotar durante esse período é o partido de combate à pandemia a Covid-19 eleições 2020 ficará para ser discutido quando nós tivermos passado esse momento não pode não deve ser prioridade de forma nenhuma nesse momento obrigado quero chamar mais uma vez Sérgio Torres da TVE Alagoas governador no início dessa pandemia houve o que a gente pode definir como uma verdadeira disputa política em torno da medicação adequada para combater a Covid-19 e alguns hospitais particulares estão usando um coquetel formado pela hidroxicloroquina combinada com azitromicina e com o zin para tratar a doença o que o senhor acha disso? aqui na Paraíba nós temos um bom protocolo eu diria que nós temos um bom protocolo é um protocolo que foi estabelecido também lá em março em que nós criamos um roteiro para identificar todas as ações que precisam ser adotadas quando chega um paciente num hospital numa UPA com sintomas da Covid dentro desse protocolo tem não só a identificação do que precisa ser feito mas tem todos os medicamentos que poderão ser utilizados hoje o protocolo nosso não recomenda o uso da cloroquina não recomenda o uso da cloroquina em função de que qualquer médico para que possa receitar um paciente e ele o faz baseado em protocolos em pesquisas em estudos em trabalhos que identifiquem que aquele medicamento tem o efeito até hoje não se tem estudos que realmente ofereçam essa garantia ao contrário vários estudos tem aparecido aí na direção contrária na forma de dizer que não há uma resposta adequada enquanto não houver esse estudo o nosso protocolo aqui recomenda que não é e não se deve fazer uso entretanto nós temos que também respeitar a autonomia do médico na hora que está cuidando do seu paciente se ele entender que deve fazer uso da cloroquina ele pode fazer pela responsabilidade e autonomia que ele tem dizer ser a sua profissão entretanto no nosso protocolo nós recomendamos o não uso da cloroquina que como tudo nesse país se transformou objeto de disputa política usar ou não usar cloroquina eu sou engenheiro eu não faço receita para quem quer que seja quem tem que decidir são os médicos quem tem que dizer se funciona ou não são os cientistas que estão fazendo pesquisas e tentando identificar essa é a leitura e tem que ser dessa forma obrigado governador e vamos para Aracaju com Selma Souza da TV Aperipei de Sergipe Bom governador ainda falando sobre essa reabertura gradativa da economia do comércio a Paraíba começou nesta semana aqui em Sergipe essa reabertura gradativa começou hoje a gente observa que a população o comportamento da população vai na contramão do que é recomendado pelos órgãos sanitários eu queria saber na visão do senhor o que é necessário o que é essencial para esse alinhamento da população da saúde e da economia era preciso que nós tivéssemos um discurso único coisa que nós não temos imagine a cabeça do cidadão que muitas vezes não tem oportunidade de ter o nível de informação que alguns tem e que escuta o governador dizer o isolamento é fundamental fique em casa só saia de casa se estiver usando máscaras graças a Deus pelo menos as máscaras aqui na Paraíba foi uma coisa que foi aceita pela população e esse talvez tenha sido o fator mais importante de fazer com que essa taxa o fator R tenha saído de 3 para 1.1 como é hoje é o uso de máscaras em locais públicos mas imagina o cidadão que está em casa e que escuta o governador ou o prefeito dizer fique em casa utilize máscaras não saia sem máscara lave as mãos com água e sabão o tempo todo se não tiver utilize álcool gel 70% e você liga a televisão aí escuta o presidente da república muitas vezes um ministro não pode ir para a rua que nós queremos é fazer a contaminação por rebanho que eu inclusive nem gosto desse termo fazer contaminação das pessoas porque assim nós vamos logo fazer com que todo mundo fique imune a doença imagine essa dificuldade isso está demonstrado claramente quando você faz análise do gráfico do isolamento social quando houve os primeiros que aconteceram e foram anunciados os primeiros casos de morte aqui no Brasil o isolamento chegou a 60% 59% 60% logo depois que começaram as falas das autoridades nacionais esse número começou a cair e hoje nenhum estado consegue ter mais de 50% de isolamento social e mesmo com esse 50% que foi o número que nós trabalhamos aqui o tempo todo nós já identificamos há algum tempo que não haveria possibilidade desse número aumentar e foi com esse número que nós fizemos as nossas projeções todas de necessidades de leitos de UTI de leitos de enfermaria de identificação de quais as regiões poderiam estar mais atingidas porque essa é a grande questão o cidadão jamais jamais teria condições por si só de fazer uma análise da necessidade ou não do isolamento você conciliar isso o isolamento conciliar com abertura de leitos conciliar com essa taxa de transmissão que essa doença é muito é muito alta ela começa muito alto depois ela tende a diminuir e passar para a população que só tem uma forma de se proteger porque também só tem uma forma de contágio é de pessoa a pessoa se você tem o isolamento você tem a taxa reduzida é óbvio mas isso para conscientizar a população que muitas vezes carece de uma informação mais detalhada mais apurada não é fácil realmente realmente não é fácil estamos chegando ao final do Giro Nordeste gostaria de agradecer a participação do governador da Paraíba João Azevedo no programa de hoje governador o senhor tem alguns minutos para as suas considerações finais primeiramente agradecer aí a todos vocês a Juraci a Naná Josimar Josimar Paraíba que bom Josimar você tem aí Paraíba inclusive aí com HY Sérgio Torres Selma Gilberto Lima Laísa Geandra e Carla Soraya dizer para mim foi um prazer muito grande participar com vocês e poder conversar um pouquinho a respeito dessa experiência que é única é desafiadora nós jamais em tempo algum poderíamos supor que estivéssemos nesse momento imaginando que como diz uma música aí de alguém da Bahia nesse momento a demonstração maior de amor pela população é exatamente não poder lhe abraçar e beijar para um povo que precisa tanto do carinho que é tão carinhoso que é que é tão afetuoso conviver num momento desse de distanciamento então eu acho que vai passar vai passar eu não tenho dúvida nenhuma mas é importante que todos nós passemos juntos e que a gente não deixe ninguém pelo caminho então a todos vocês realmente muito obrigado mais uma vez obrigado quero também agradecer aos entrevistadores Naná Garcês da empresa Paraibana de Comunicação Josimar Paraíba da TV da Universidade Federal de Pernambuco Sérgio Torres da TV Elagoas Selma Souza da TV APNP de Sergipe Gilberto Lima da Rádio Timbira no Maranhão Laísa Félix da TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte Geandra Portela da TV Antares no Piauí e Carla Soraia da TV Ceará Muito obrigado também a vocês que estiveram aqui com a gente hoje até a semana que vem com mais um Giro Nordeste Boa noite 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 Boa noite